Vem aí, no dia vinte e dois de setembro de dois mil e vinte e dois, a partir das dezenove horas e trinta minutos, na Igreja Evangélica Pentecostal Louvores para Deus, pastor local André, presidente da Extensão Cruzada do Avivamento, apóstolo Edivaldo Leal, presença confirmada do Levita e locutor Evanilson Lopes, presbítero Francisco, pastor Manoel Francisco e toda a equipe Os Cabra Bom de Deus dos Gideões do Pará. O pastor conferencista Ivanilton Santos é a quigésima quarta Extensão Cruzada do Avivamento, anote o endereço, rua José Jerônimo Bertolini, 471 Jardim Santa Emília, Hortolândia, São Paulo, vai lá, leve toda a sua família, porque Deus tem uma palavra pra você, é a edição 54 da Extensão Cruzada do Avivamento, presidente apóstolo Edivaldo Leal, solta o pino da granada e vem conosco no Glória. Glória! 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 Glória!